Então, esse é um momento muito importante para nós, um momento que esse crédito está chegando aí na cidade de Cataguases, e mais do que estar participando financeiramente dessa cidade, está participando também de forma ativa, dando uma parte do nosso resultado, devolvendo isso para a comunidade. Então, essa oferta no valor de R$ 152 mil para o hospital, eu acho que ela chega num momento muito oportuno, como o Solício, o provedor, nos falou, vão dar para comprar várias camas, vamos equipar a sala pediátrica com televisão, com brinquedos, com ar-condicionado, enfim. É um momento que o secretário está participando do hospital, que é um órgão tão importante para a nossa cidade. E toda essa doação, ela vai ter a finalidade de ajudar o SUS, a ala do SUS, que é uma ala que precisa mais. Então, é um momento muito oportuno e muito festivo para a gente também. Nós ficamos muito felizes em estar participando da cidade de Cataguases.